Música Meu nome é Maurício, o meu trabalho é vir com a CIDNOLA e é ser uma exploratória do primeiro passo de habilitar na UBSERCE. Esse trabalho na verdade é o resultado do meu novo primeiro ano como uma vez especial. Então, como a minha formação é de arquitetura e do castrado de computação portada, a ideia é utilizar a computação para a minha área de formação, que é a arquitetura e organismo. Então, nos primeiros meses, eu passei a pesquisar temas específicos que se informam e foi o consorcing nas matérias de inteligência coletiva. No último trimestre do FANF, fazendo uma metodologia de pesquisa, eu vi uma forma de organizar organizações técnicas, uma organização de escola, uma plataforma, onde eu vou coletar dados de um ambiente específico para a tecnologia de mim, para me confirmar se existe ambiente propício ou não, e para realizar uma análise de criação de uma cidade virtual. Então, o universo de aplicação do FANF foi a faculdade de arquitetura que do FANF, que, apesar de ser muito restrita para a arquitetura e organista, é um ambiente onde se utilizam mais esses fundamentos de computação rápida. Mas isso seria um ponto que possa ser recolhido a outros ambientes também. Até porque o tema é bastante dificuldade, por meio de uma organização pública, muito grande, infraestrutura, centro comercial marketing da cidade, promoção de aprendizagem, divulgação de dados da cidade através do portal. Mas a ideia é que, através desse sangue, a gente possa recurar os experimentos de coleta, e que isso seja feito em duas etapas, uma primeira etapa com entrevistas, com os professores, e uma segunda etapa com vestibulares mais estruturados com os adultos. Os objetivos principais é emitir o grau de conhecimento, e esses muito acadêmico tem, em relação aos dois temas principais, o BCM, o precoce de memória, e o grau de sons. Uma vez medido o grau de conhecimento de interesse, e esse primeiro que se usava em lenda, vai encontrar essas iniciativas preocupadas por muitos.